De volta aqui da Luminar, pessoal, e eu tô com um produto aqui, ó Esse produto aqui, esse é pra banheiro, não é? Produto pra banheiro, marca Docol Esse produto aqui que tá com desconto de até 20%, tá? Viu? Aqui você tem, ó, suporte por sabão, né? Para toalha, né? Tem aqui, ó, produto bacana Esse produto aqui é acessório pra banheiro, né? Aqui da Luminar, em frente da prefeitura Já tá aqui com preço bom, você ainda tem direito a 20% de desconto Você que tá construindo, reformando, vai melhorar o seu banheiro aí O produto tá aqui na Luminar, viu? Tem um outro produto que eu quero mostrar pra senhora Que é essa torneira aqui, ó Olha que torneira bonita, diferente Já imaginou a senhora com uma torneira bonita dessa na sua casa, hein? Vai dar até gosto lavar as vazias, né, menina? Olha que bacana, né? Essa aqui, ó, pra sua cozinha, pro lavatório Pode colocar na área lá de fora, tá explicando aqui, ó E essa torneira também ajuda a senhora a economizar água, viu? Porque ela tem aqui um sistema, né, de vazão especial A senhora põe um tanto de água que a senhora quer que caia, né? Quando a senhora tá lavando a vazia Também tá na promoção E essa calha de LED que eu não tinha visto ainda, né? Ela já é a própria lâmpada, não é isso, Teve? Ela já é a própria lâmpada, gente, ó Olha que bacana, gente É 110? Ah, tem dela aqui do lado aqui, ó Olha aqui Opa, beleza, meu querido? Vem com você? Jói, deixa eu mostrar pra você aqui, olha só E dei ela aqui, ó Aqui, ó Olha ela funcionando aqui, ó Olha Muito boa essa calha de LED, viu? Pra você que tá me assistindo aqui Na Luminar, promoção imperdível dessa semana Olha, ficou boa a iluminação aí Gostei Essa calha de LED Levinha, gente, ó Levinha E ela é um lançamento aqui da Luminar também, tá? A senhora pode vir aqui na Luminar em frente da prefeitura Ou ligar no 38315209 Tô vendo o telefone ali E coloca essa calha No banheiro Em cima do berço No quarto Não esquenta É LED LED não esquenta A gente ilumina mais Gasta menos E não esquenta, viu? Produtos que estão aqui na Luminar E para fechar Eu falei outro dia Me pediram Vou voltar a falar sobre o hidrômetro novo Da Luminar Tá? O hidrômetro exclusivo da Luminar Com o retentor de partícula Preço especial Não deixa passar pedra, impureza E não deixa passar o ar Você vai economizar muito Com esse retentor de partícula E com esse hidrômetro novo Aqui da Luminar, ok? Luminar em frente da prefeitura No 38315209 Pode vir pra cá Que a turma aqui, ó Show de bola, viu? Um abraço Até nosso próximo encontro Tchau, tchau